Parte 1 do caderno Exposição do Doutor, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Artigão. Sr. Redator do Diário de Notícias, venho pôr nas suas mãos a narrativa de um caso verdadeiramente extraordinário em que intervim como facultativo, pedindo-lhe que, pelo modo que entender mais adequado, publique na sua folha a substância, pelo menos, do que vou expor. Os sucessos a que me refiro são tão graves, cerca-os um tal mistério, envolve-os uma tal aparência de crime, que a publicidade do que se passou por mim torna-se importantíssima, como chave única para a desencerração de um drama que suponho terrível, conquanto não conheça dele, senão um só ato, e ignora inteiramente quais foram as cenas precedentes e quais tenham de ser as últimas. Há três dias que eu vinha dos toborúhos de Sintra, em companhia de Efe, um amigo meu, em cuja casa tinha ido passar algum tempo. Montávamos dois cavalos que Efe tem na sua quinta e que deviam ser conduzidos a Sintra por um criado que viera na véspera para Lisboa. Era ao fim da tarde, quando atravessávamos a Charneca. A melancolia do lugar e da hora tinham-se-nos comunicado e vinham-nos silenciosos, abstraídos na paisagem, caminhando a passo. A cerca de talvez de meia distância do caminho entre São Pedro e o Cacém, num ponto a que não sei o nome, porque tenho transitado pouco naquela estrada, sítio deserto, como todo o caminho através da Charneca, estava parado a uma carruagem. Era um cupê, pintado de escuro, verde e preto, e tirado por uma parelha cor de castanha. O cocheiro, sem libré, estava em pé, de costas para nós, diante dos cavalos. Dois sujeitos achavam-se curvados ao pé das rodas que ficavam para a parte da estrada por onde tínhamos de passar, e pareciam-lhe ocupados a examinar atentamente o jogo da carruagem. Um quarto indivíduo, igualmente de costas para nós, estava perto do valado do outro lado do caminho, procurando alguma coisa, talvez alguma pedra para calçar o trem. É o resultado dos sobrerodas que têm a estrada, observou o meu amigo. Provavelmente um eixo partido, ou alguma roda desembuchada. Passávamos a este tempo do meio dos três voltos a que me referi, e F tinha tido apenas tempo de concluir a frase que preferira, quando o cavalo que eu montava deu repentinamente meia volta rápida, violenta e caiu de chapa. O homem que estava junto do valado, ao qual eu não dava atenção, porque ia voltado a examinar o trem, e terminar essa queda, colhendo repentinamente e com a máxima força, arredes que ficavam para o lado dele, e impelindo ao mesmo tempo, com um pontapé, o flanco do animal para o lado oposto. O cavalo, que era um poltro de pouca força e mal manejado, escurcou das pernas e tombou ao dar a volta rápida e precipitada a que o tinham constrangido. O desconhecido fez levantar o cavalo, segurando-lhe as rédeas, e ajudando-me a erguer, indagava com interesse se eu teria molestado a perna de ficar debaixo do cavalo. Este indivíduo tinha na voz a intuação especial dos homens bem educados. A mão que me ofereceu era delicada. O rosto tinha-o coberto com uma máscara de cetim preto. Entre lembro-me que trazia um pequeno fumo no chapéu. Era um homem ágil e extremamente forte, segundo denota o modo que fez cair o cavalo. Ergui malvoraçadamente, e antes de ter tido a ocasião de dizer uma palavra, vi que, ao tempo da minha queda, se travava a luta entre o meu companheiro e os outros dois indivíduos que fingiam examinar o trem e que tinham a cara coberta como aquele de que já falei. Puro, bom som de o terreiro, dirá o senhor redator. Evidentemente. Parece que a vida, mesmo nos caminhos de Sintra, pode às vezes ter o capricho de ser mais romanesca do que pede a verus e milhança artística. Mas eu não faço arte. Narro fatos unicamente. F, vendo o seu cavalo subitamente seguro pelas câmbias do freio, tinha obrigado a largá-lo um dos desconhecidos, em cuja cabeça descarregaram uma pacada com o cabo do chicote, o qual o outro mascarado conseguira logo depois arrancar-lhe da mão. Nenhum de nós trazia armas. O meu amigo tinha, no entanto, tirado da algibeira a chave de uma porta da casa de Sintra e exporeava ao cavalo, estirando-lhe no pescoço e procurando alcançar a cabeça daquele que o tinha seguro. O mascarado, porém, que continuava a segurar em uma das mãos o freio do cavalo empinado, apontou com a outra um revólver à cabeça do meu amigo e disse-lhe com serenidade. Menos fúria! Menos fúria! O que levara com o chicote na cabeça e ficara por um momento encostado à portinhola do trem, visivelmente atordoado mas não ferido, porque o cabo era de baleia e tinha por gastão uma simples guarnição feita de uma trança de crina, havia já este tempo levantado do chão e posto na cabeça ao chapéu que lhe caíra. A este tempo, o que me derribara do cavalo e me ajudara a levantar, tinha-me deixado ver um par de pequeninas pistolas de coronha de prata, daquelas a que chamam em França Clube de Poin, e que varam uma porta a trinta passos de distância. Depois do que, me ofereceu delicadamente o braço, dizendo-me com afabilidade. Parece-me mais cómodo aceitar um lugar que lhe ofereço na caroagem do que montar outra vez no cavalo ou ter de arrastar a pé daqui à farmácia da porcalhota a sua perna magoada. Não sou dos que se amedrontam mais prontamente com a ameaça feita por armas. Sei que há um abismo entre o prometer um tiro e desfechá-lo. Eu movia bem a perna trilhada. O meu amigo estava montado em um cavalo por cento. Somos ambos robustos. Poderíamos talvez resistir por dez minutos ou por um quarto de hora. E durante este tempo, nada mais provável, em estrada tão frequentada como a de Sintra naquela quadra, do que aparecerem passageiros que nos prestassem auxílio. Todavia confesso que me sentia atraído para o imprevisto de uma tão estranha aventura. Nenhum caso anterior, nenhuma circunstância da nossa vida, nos permitia suspeitar que alguém pudesse ter interesse em exercer connosco pressão ou violência alguma. Sem eu bem poder a esse tempo explicar porquê, não me parecia também que as pessoas que nos rodeavam projetassem um roubo, menos ainda um homicídio. Não tendo tido tempo de observar miudamente a cada um e tendo-lhes ouvido apenas algumas palavras fugitivas, figuravam-se-me pessoas de bom mundo. Agora que, de espírito sossegado, penso no acontecido, vejo que a minha conjetura se vaziava em várias circunstâncias dispersas, nas quais, ainda que de relance, eu a tentara, mesmo sem propósito de análise. Lembro-me, por exemplo, que era de Sintin Alvadiu o forro do chapéu do que levara a pancada na cabeça. O que apontar ao revólver AF trazia a calçada uma luva a cor de chumbo apertada com dois botões. O que me ajudara a levantar tinha os pés finos e botas envernizadas. As calças de casimira a cor da velã eram muito justas e de presilhas. Tinha esporas. Não obstante a disposição em que machava de ceder da luta e de entrar no trem, perguntei em alemão ao meu amigo se ele era de opinião que resistíssemos ou que nos rendêssemos. Rendam-se, rendam-se, para nos poupar algum tempo que nos é precioso, disse gravemente um dos desconhecidos. Por quem são, acompanhem-nos. Um dia saberão por que motivo lhes saímos ao caminho mascarados. Damos-lhes a nossa palavra que amanhã estarão nas suas casas em Lisboa. Os cavalos ficarão em Sintra daqui a duas horas. Depois de uma breve relutância que eu contribui para desvanecer, o meu companheiro apiou-se e entrou no cupi. Eu segui-o. Cederam-nos os melhores lugares. O homem que se achava em frente da parelha segurou os nossos cavalos. O que fizera cair o poldro, subiu para a almofada e pegou nas guias. Os outros dois entraram connosco e sentaram-se nos lugares fronteiros aos nossos. Fecharam-se em seguida aos estores de madeira e dos postigos e correu-se uma cortina de seda verde que cobria por dentro os vidros fronteiros da carruagem. No momento de partirmos, o que há a guiar bateu na vidraça e pedeu um charuto. Passaram-lhe para fora uma charuteira de palha de chava. Pela fresta para onde recebeu os charutos, lançou para dentro do trem a máscara que tinha no rosto e partimos a galope. Quando entrei para a carruagem, parecia-me avistar ao longe, vindo de Lisboa, um ônibus, talvez uma sede. Se me não eludir, a pessoa ou pessoas que vinham no trem, a que me refiro, terão visto os nossos cavalos, um dos quais é russo e o outro castanho, e poderão talvez dar notícia da carruagem que íamos e da pessoa que nos servia de cocheiro. O cupê era, como já disse, verde e preto. Os estores, de modo no polido, tinham no alto quatro vendas estreitas e oblongas, dispostas em cruz. Falta-me tempo para escrever o que ainda me resta por contar, a horas de despedir, ainda hoje, esta carta pela posta interna. Continuarei. Direi então, se o não suspeitou já, o motivo por que lhe oculto o meu nome e o nome do meu amigo. Fim da parte 1 da exposição do doutor.